Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, o vídeo de hoje é um pedido de um inscrito. Inscrito, Cláudia, é inscrito porque os meninos também veem o nosso canal. É um pedido do nosso inscrito, muito querido, o Robson. Ele é daqui da minha cidade, São José dos Campos. E ele me disse outro dia, Cláudia, faz uma torta no canal pra eu poder saber como que eu faço. Então tá aqui, Robson, seu pedido atendido. É uma torta de sardinha de liquidificador. Fácil, rápido e deliciosa. Já gostaram da ideia? Então já vai deixando aquele super like. Se inscreve aqui no nosso canal se não é inscrito. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa com a nossa família. Um beijão pra você, Robson. Pra você, pra sua esposa, pra toda a sua família. Espero que vocês gostem desse vídeo. E sem mais demora, vem comigo. Pra nossa massa, nós vamos usar uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara de óleo, três ovos, duas colheres de sopa de fermento em pó, uma pitada de sal e duas xícaras de leite, tá gente? Essa xícara minha aqui tem 240 ml. Então esses são os ingredientes da nossa massa. Agora pro recheio, pessoal. Eu piquei uma cebola média picadinha, um tomate picadinho, uma lata de ervilha, aí se você preferir na sua casa, você pode usar milho, tá? Aqui a gente prefere ervilha. Aqui eu vou usar de tempero coentro moído e pimenta do reino moída. Uma lata de sardinha. Aqui eu tô usando aquela simples com óleo. Se você gosta mais daquela que tem molho, você também pode usar. Vou usar uma pitadinha de sal, também na massa. E aí a gente vai preparar esse recheio. Eu recomendo a vocês aproveitar esse óleo da sardinha e colocar junto com aquela xícara de óleo que vai na massa da torta, que vai dar um sabor incrível. Então eu vou virar o meu óleo ali, vou abrir a sardinha, colocar ela aqui no prato e volto com vocês. Agora eu vou colocar uma pitadinha de pimenta do reino a gosto. Se você gosta mais da branca, você pode usar. E vou colocar coentro moído a gosto. Vou colocar uma meia colher rasa de sobremesa de sal. Lembrando que a massa tem sal, a sardinha e a ervilha também, tá gente? Vou pegar um garfo, gente, e vou amassar a sardinha assim, olha. Aqui no meio dos ingredientes. Cléia, você não tira a espinha da sardinha? Não, gente. A maior concentração de vitaminas dos peixes está nos ossos. Então a gente não retira os ossos do peixe para não perder as vitaminas que ele tem. Olha só, gente, como é simples essa torta. Às vezes a gente tem uma lata de sardinha em casa e não sabe o que fazer, né, de saboroso para tomar um café da manhã, um café da tarde. E aí você pode fazer essa torta. Eu espero que o Robson esteja gostando, né? Faz um tempo que eu estou devendo essa receita para ele. Olha só, gente. Está vendo como... Cléia, eu não gosto de peixe, mas você não vai nem perceber pedaços porque a sardinha vai ficar toda diluída aqui no tomate e na cebola. Agora, gente, aqui vai colocar a ervilha ou para quem gosta mais, o milho verde. Toda a lata, tá, gente? E vamos misturar muito bem. Aí na sua casa, se você preferir, você pode fazer de frango, você pode fazer de queijo e presunto, pode fazer de carne moída, que fica extremamente saborosa. Essa dica aqui é uma torta rápida com ingredientes que você não precisa levar ao fogo para fazer o recheio. O recheio vai assim, cru mesmo, para a torta. Então, agora que o nosso recheio já está pronto, bora partir para a nossa massa. Pessoal, eu já deixei uma forma untada e enfarinhada e já coloquei o forno para pré-aquecer a 180 graus. Então, bora lá para a nossa torta. Eu vou começar, gente, trazendo para o liquidificador os ingredientes líquidos. Então, eu vou colocar o leite. Vou colocar os ovos, três ovos inteiros. Vou colocar o óleo, uma xícara de óleo. Lembrando que a minha xícara tem 240 ml. Então, você vai medir tudo com a mesma medida da xícara que você vai usar aí na sua casa. uma pitadinha de sal e vamos dar uma batidinha rápida aqui, gente, só para misturar esses ingredientes. Agora, pessoal, que eu já misturei esses ingredientes líquidos, eu vou começar a colocar a farinha de trigo aqui por cima, aos poucos, para misturar toda por igual aqui na nossa massa e vamos bater na velocidade média do liquidificador. Então, bora lá! Agora, pessoal, que nós já batemos a farinha, nós vamos colocar o fermento e vamos usar o liquidificador no pulsar, tá, gente? A gente não vai usar em velocidade, não. São duas colheres de fermento. A gente vai adicionar todo aqui no liquidificador e vamos vir aqui no pulsar e dar umas batidinhas só para misturar. Olha só! E aqui, gente, está pronta a nossa massa base para a torta de sardinha, tá? Vou passar o liquidificador para o lado de cá, porque agora é a parte mais fácil, que é rechear a nossa torta. Como que a gente vai fazer? Eu vou baixar um pouquinho aqui a câmera para vocês verem melhor. A gente vai colocar metade dessa massa aqui na forma. Vou pegar o recheio e vou adicionar em toda a massa da minha torta. Essa forma, ela não é muito grande, é aquelas formas pequenininhas, aquelas que parecem a de coração, só que quadrada, tá, gente? Se você também quiser fazer na de coração, vai ficar uma torta apaixonante, muito bonita, né? E, além de tudo, saborosa. Olha só, gente, esse recheio não foi nada para o fogo, como vocês viram. Recheia bem as laterais, as pontas, para não ficar um lado menos recheado do que o outro. Olha só! Agora que eu já espalhei todo o meu recheio, eu vou vir com o restante da massa. Nossa, eu aqui não vou encher demais a minha forma e vamos cobrir vamos cobrir esse recheio todinho, tá, gente? Olha só! Aqui está cobertinha a minha torta, agora eu vou levar para o forno até que ela fique douradinha, eu espete um garfo e não saia úmido demais, assim, mole demais. Então, eu vou levar a minha para assar e assim que ela estiver pronta, eu volto com vocês. Pessoal, olha só! Se passaram 30 minutinhos, olha como ela está douradinha, gente! Ficou enorme! Vou deixar ela esfriar, ela vai abaixar um pouquinho, é natural de torta. Vou deixar ela esfriar, vou trazer vocês aqui comigo para a gente cortar e desenformar. desenformar. Gente, olha esse recheio por dentro. Fala que a gente não fica salivando. Ai, gente! Está muito linda essa torta e muito fácil de fazer. Então, assim que ela esfriar, eu volto com vocês. Bom, pessoal, a nossa torta já está prontinha. Olha, gente, o quanto rendeu. Até caiu um pedacinho do recheio aqui. Gente, olha, olha essa torta, gente! Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês. Olha a consistência dela. Olha como ela é uma torta úmida, molhadinha, muito fofa, gente! Vocês estão servidos, pessoal? Gente do céu! Essa massa, você não precisa nem colocar queijo, nem requeijão. Ela fica suculenta por ela mesmo, sabe, gente? Eu super recomendo que vocês façam. vou comer mais um pedacinho. Robson, espero que você goste, amigo, desse vídeo. Espero que a sua esposa goste, que a sua família goste. Depois, se você puder, conta para mim aqui nos comentários o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse vídeo de hoje. Se gostaram, deixa aquele super like aí no vídeo que esse vídeo merece. Faça essa torta na casa de vocês, depois me conta o que vocês acharam. Até o próximo vídeo. E um beijão no coração de vocês, pessoal!